Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje vamos falar sobre espirulina. Grande parte das publicações considera a espirulina como uma alga marinha, mas na verdade ela é uma cianobactéria. Ou seja, uma bactéria boa que traz muitos efeitos no corpo e pode complementar a sua alimentação. A espirulina vem sendo consumida há muitos e muitos anos. Ela já era consumida em séculos passados pelos aztecas, mas ela se tornou popular no mundo inteiro após a NASA considerar um super alimento. A NASA elegeu a espirulina como uma ótima complementação da alimentação dos astronautas. Então no vídeo de hoje eu quero te contar o que pode acontecer no seu corpo se você usar espirulina todos os dias, indicação de marca, se tem ou não contra indicação, se tem ou não efeitos colaterais e muito mais. Vamos lá! Primeira coisa, se você consumir espirulina todos os dias, você pode melhorar o seu estado nutricional. A espirulina contém proteínas vegetais, vitamina B1, B2, B3, cobre, ferro, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de potássio, um pouquinho de gordura boa. Ou seja, é um alimento quase que completo, tem muitos nutrientes. Então se você tem dificuldade em ingerir uma grande variedade de alimentos na sua alimentação, ou manter uma rotina de alimentação bem completa, bem saudável, é uma excelente ideia complementar a sua alimentação com espirulina. Número 2, quem consome espirulina todos os dias tem menores chances de desenvolver degenerações e inflamações no corpo. Porque a espirulina tem efeito antioxidante e anti-inflamatório. A espirulina contém um antioxidante potente que dá aquela cor nela e que ajuda muito no combate de degenerações e inflamações. Número 3, a espirulina, quando consumida todos os dias, pode diminuir a pressão arterial. A espirulina ajuda no aumento natural da produção de óxido nítrico, que é uma substância que ajuda a dilatar os vasos do nosso corpo, controlando a pressão. Número 4, a espirulina pode ajudar a reduzir os sintomas da rinite, de alergias, de resfriados e etc. Ajuda a reduzir congestão nasal, espirros e coceiras. Número 5, ela ajuda a prevenir anemia, principalmente anemia que vem por conta da falta de ferro, porque ela tem um pouco de ferro na composição. A espirulina pode ajudar no aumento da contagem das hemoglobinas, que são as células vermelhas. Lembrando que se a sua anemia já estiver instalada, aí vai ser difícil tratar essa anemia com a espirulina. Você vai precisar de doses maiores de ferro, uma suplementação à parte. Mas se você não tem anemia ainda, mas tem uma tendência a ter anemia, por exemplo, a espirulina vai te ajudar. Número 6, a espirulina ajuda a melhorar sua performance e recuperação muscular. Ela ajuda a melhorar a circulação, por conta do aumento de óxido nítrico, e também ajuda a reduzir a inflamação do corpo. E isso ajuda na recuperação muscular. Se você treina praticamente todos os dias, se você quer aumento de massa magra, por exemplo, a espirulina vai ser um ótimo complemento. Número 7, a espirulina pode ajudar a desintoxicar o seu corpo. A espirulina funciona como se fosse um imã para metais pesados, como por exemplo o mercúrio. Então muita gente intoxica o corpo com metais pesados por conta da água que bebe, ou dos alimentos que consome, do ambiente que vive. Alguma coisa que essa pessoa consome que contamina o corpo com esses metais. E a espirulina consegue se ligar a eles e ajudar na eliminação. Número 8, ela pode melhorar o sistema imune por conta daquele antioxidante potente que ela possui, que dá aquela cor vibrante nela. Número 9, a espirulina pode ajudar a prevenir o câncer, principalmente os cânceres de boca, por conta dos antioxidantes que ela possui e do efeito anti-inflamatório. Quanto mais inflamação o seu corpo tem, mais fácil é para desenvolver doenças como câncer, por exemplo. Por isso que você tem que manter o seu corpo baixo em inflamação na maior parte do tempo da sua vida. Número 10, ela ajuda a diminuir os ataques de candidíase. Se você sofre com esse problema, inclua espirulina diariamente na sua rotina, que você vai ver o resultado. Vou deixar uma indicação de marca de espirulina manipulada em cápsula para vocês, que é da Oficial Farma. Cada cápsula tem 500mg de espirulina. Eu indico uma dosagem de 2 a 4g ao dia, para pessoas com até 70kg. E para pessoas com mais de 70kg, uma dosagem de 4 a 6g ao dia. Pode dividir bem ao longo das refeições. Então, por exemplo, essa marca que eu estou indicando para vocês, cada cápsula tem 500mg. Então, 2 cápsulas dá 1g. Se você for usar 3g ao dia, que é uma das dosagens mais comuns, você toma 2 cápsulas de manhã, 2 na hora do almoço e 2 no jantar. Se você precisar tomar mais cápsulas por conta da dosagem, coloque 3 ou 4 de manhã, 3 ou 4 no almoço e 3 ou 4 no jantar. Ela pode ser consumida antes, durante ou após as refeições. Não tem um horário melhor. Tanto faz. Você pode engolir as cápsulas ou abrir e colocar o pó em alguma bebida para ser ingerida. Se você vai consumir a espirulina em cápsulas ou em pó, a dosagem é a mesma. Mas, eu particularmente não confio muito em suplementos em pó. Por isso que geralmente eu indico em cápsulas. Porque o controle de qualidade das farmácias é mais rigoroso do que produtos em pó. A gente nunca sabe se aquele pó que estamos consumindo, que estamos comprando, é puro. Então, se você vai consumir uma espirulina em pó, que venha num saquinho, num pacotinho, o que seja. Como saber se essa espirulina está pura? Ou se não tem amido misturado, se não tem farinha, se não tem açúcar, se não tem alguma coisa misturada ali. Isso não acontece só com espirulina. Outros produtos também, como maca peruana, psyllium, que tem a opção de consumir em pó ou em cápsula, não dá para saber. Então, geralmente eu indico em cápsula. Se você não quiser engolir a cápsula ou não gostar de cápsula, você pode abrir. Mas, pelo menos, quando você compra um produto manipulado, você garante uma qualidade melhor. Porque os órgãos de fiscalização, eles são mais rigorosos com uma farmácia do que com uma loja de produtos naturais, por exemplo. Não estou dizendo que todos são ruins. Com certeza existem espirulinas boas em pó por aí. Porém, não dá para saber. Não é só se você comprar e levar para um laboratório para fazer uma análise daquilo, para saber se é 100% espirulina. Então, na dúvida, eu prefiro em cápsulas. Quem quiser experimentar essa espirulina da Oficial Pharma, eu vou deixar um link aqui na descrição. E os meus seguidores têm cupom desconto também. Agora, falaremos sobre efeitos colaterais. Sim, a espirulina pode dar efeitos colaterais em algumas pessoas. Como, por exemplo, dor de cabeça, alergias, dores musculares, suor, insônia. Às vezes, esses efeitos aparecem nos primeiros dias da suplementação e logo eles passam. Então, eu indico que você persista com o uso por pelo menos duas semanas. Mas, se algum desses sintomas ou mais de um deles não desaparecer, é melhor suspender o uso. A espirulina deve ser evitada para quem tem alergia a frutos do mar. Ou algum tipo de peixe. Pode ser perigoso, te dá algum tipo de alergia também. E, para finalizar, alguns alertas de contraindicações. Doenças autoimune, pedras nos rins, fenilcetonúria, gestantes e lactantes. Não indico o uso da espirulina nesses casos. Mas, se você não se encontra nesse grupo de contraindicações, use e abuse de espirulina. Muitas pessoas têm usado esse produto hoje em dia. Principalmente, quem é vegetariano, quem é vegano, têm obtido muitos benefícios com a espirulina. Então, manda bala. Hora de complementar a sua alimentação aí. Melhorar os níveis de antioxidantes do seu corpo. Reduzir a inflamação. Melhorar a sua nutrição. E todos os outros benefícios que eu falei hoje. Deixa aqui para mim nos comentários se você usa espirulina. Qual a sua experiência com ela. Se você nunca usou. E etc. Conta aqui para mim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.